Eu me chamo Nicolás Francisco Escarrião, custódia espanhol Santos, tenho 28 anos e sou agente de serviço de operação. Meu pai quis colocar o nome dos avós, o sobrenome de todos os avós, e aí ficou cumprido por causa disso. Ele mesmo não tem um nome tão cumprido assim, nem minha mãe, mas aí puxou dos avós e ficou desse jeito. Nasci em Manaus, Amazonas. Eu vim para o estado de São Paulo com 3 anos de idade, mas para a cidade de São Paulo eu vim com 20. Minha mãe é de Belém do Pará e meu pai é do Mato Grosso do Sul. E eles se conheciam em Manaus e eu nasci lá em Manaus depois de um tempo. Depois que eu nasci, resolvi eu ir para Belém do Pará, porque eu não estava preso a nenhum emprego, nem nada do tipo. E aí eles foram para lá para ficar perto da família da minha mãe quando eu nasci. Belém do Pará não é uma cidade que, pelo menos na época, que tinha muito emprego, que tinha muito serviço, era uma cidade meio estagnada. Aí eles resolveram vir para São Paulo, perto da família do meu pai, para cuidar da gente aqui. Aí eles foram primeiro para onde tinha a família do meu pai. Só que depois, é uma cidade muito pequena, eles preferiram ir para uma cidade maior um pouco, que foi Bauru, no interior do estado de São Paulo. Eu vim para São Paulo com 20 anos, por causa da universidade. Nunca tinha vindo para a grande São Paulo e também eu não tinha uma condição financeira muito favorável. Então eu tive que, eu já vim para estudar e aí eu tive que me virar, assim, conseguir bolsa da universidade e tal. Então foi um pouco, foi meio difícil nesse aspecto. Mas, no geral, em relação a cidade ser grande e a me movimentar aqui dentro, não tive muita dificuldade não. Na verdade, eu gostei bastante. Por, eu não estava acostumado a uma cidade grande e ter vivido aqui, ter várias coisas para fazer, vários lugares para ir, muita gente diferente. Eu achei a experiência bem interessante. Quando eu entrei para a CPTM, eu já estava cursando História na USP, então eu não me surpreendi, porque eu conhecia já bastante da história. O Visconde de Mauá, como foi construída a ferrovia. Mas eu não tinha visto isso, né? Eu não conhecia as estações, não conhecia como funcionava. Quando eu entrei na CPTM, ter visto tudo isso, ter ido nessas estações antigas, como Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Depois, posteriormente, acabei indo para Paranapiacaba, que é uma cidade totalmente ferroviária, né? Que ela surgiu por causa da ferrovia e até hoje ela vive muito em cima da ferrovia. Foi muito bom ter visto por dentro isso e saber como funciona, tendo essa visão tanto do que eu aprendi na história, quanto trabalhando para a empresa em si e vendo como ela funciona por dentro. Foi muito legal. Eu nunca tinha trabalhado dessa maneira, num emprego estável, com uma empresa do Estado, uma empresa grande, com muitas pessoas que prestam serviço essencial para as pessoas e tal. Trabalhando nessa empresa e lidando com as pessoas dessa forma, eu acho que eu entendi melhor a função do Estado, de uma empresa pública no serviço das pessoas. Do meu papel, assim, trabalhar na empresa, ajudando as pessoas e fazendo o serviço que a empresa precisa que seja feito. E tudo isso era uma parte que eu não tinha muito na minha vida e agora, vivendo essa experiência, eu enxergo tudo muito melhor, tenho uma compreensão melhor. De certa forma, eu acho até que eu saí mais politizado dessa experiência de ter trabalhado do que quando eu entrei. O serviço público é composto por bombeiros, enfermeiros, nós do transporte público, as pessoas que fazem a vida das pessoas funcionarem, atendem as necessidades básicas das pessoas com sede. O meu pai sempre disse para eu procurar fazer algo que eu gostasse e que me desse satisfação, que me realizasse como pessoa. Por conta disso, eu sempre estudei bastante e eu procuro fazer isso. Não só a profissão em si, mas a vida toda, né? Viver a vida aproveitando bastante as experiências todas que a possibilita, pensando a respeito delas, refletindo. Eu acho que é isso que faz a vida valer a pena. Meus sonhos hoje? Meu sonho mais momentâneo é terminar o curso de Direito e, a partir daí, seguir uma carreira ou como advogado, ou como no setor público mesmo, talvez como no Ministério Público, talvez até no magistrado. Eu gostaria de conhecer o mundo, vários países do mundo, morar fora um tempo, conhecer a China, conhecer o Caribe, conhecer os Estados Unidos. Acho que esse é o meu maior sonho, assim, de lazer. Eu acho que esse é o meu maior sonho.